19 minutos, agora a gente vai dar um pulinho ali no nosso telão pra mostrar uma reportagem que está no nosso portal cnnbrasil.com.br Já vai aparecer aqui na nossa tela, alguém tá indo embora ali Acho que agora não é uma boa hora, não é uma boa hora Posso ir? Gente do céu Enfim Não, não vou não, vocês viram que tem um pedacinho do... Apareceu ali, todo mundo viu o logo do SBT ali, enfim A gente acertou aqui, errou a tomada aqui E a gente vai entrar em cadeia com o SBT no sábado, 6h15 Na hora do debate eleitoral, que a gente vai fazer um pool de emissoras O debate vai rolar lá no estúdio do SBT E é claro que a gente já tá aqui fazendo esses testes, então um pouco precipitado, sem dúvida Mas, cautela nunca é demais, né? É bom já começar a testar a conexão Exatamente